Quando eu digo que quando o Atlético entrar em campo contra o Atlético Mineiro pela vigésima primeira rodada do Campeonato Brasileiro, ele de alguma maneira vai estar com a cabeça em La Plata para um dos jogos mais importantes da história do clube, já que o clube só ultrapassou a fase de quartas de final de Libertadores uma vez, eu não digo que os jogadores vão estar, ah, eu queria estar jogando em La Plata. É que se esses jogadores do time reserva fizerem a parte deles, os titulares não vão precisar entrar. Os titulares não vão precisar fazer a parte deles para que o Atlético seja competitivo, porque o elenco deu conta, porque o banco deu conta. E a gente não está falando de um time qualquer. A gente não está falando do time reserva do Atlético de 2021. A gente está falando de um time que investiu, investiu pesado, para que quando existisse essa necessidade, o elenco pudesse ser bom o suficiente para que não precisasse desgastar os caras que vão estar em campo na Plata para uma verdadeira guerra. O jogo contra o Galo no Mineirão é muito importante. Contra o Mineirão também, porque o Mineirão é um fator que potencializa e potencializa muito o Galo. Mas quinta-feira é mais importante. Então, assim, para Coelho, para Canóbio, para vários outros estarem 100% fisicamente, vão depender desses caras que vão estar em campo. É o primeiro recado que eu dou nesse vídeo. Tá bom? Então, o jogo é muito importante. Os reservas têm que correr muito. Assim como a gente viu correndo contra a Bragantino. Assim como a gente viu correndo contra a Palmeiras. E muito diferente do que a gente viu contra o Botafogo. Vou mandar um salve para a United Gym, KTO e Evolução Pisos. Nossas parceiras. E vamos falar sobre esse atlético que vai entrar em campo. A tendência é que seja quase todo reserva. Vou pegar a escalação que a Monique Vilela passou. Como sempre, uma amostra sagrada. E vamos começar a falar sobre as laterais. Porque a gente tem mudança nas ambas. Tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda. E começando a falar sobre a lateral direita, eu tenho uma preocupação com a Orejuela. E não é, ah, a Orejuela é ruim. Ah, a Orejuela não tinha condição de estar no Atlético. Não é isso. Mas na teoria, o jogador pelo lado esquerdo do Atlético Mineiro é o Eduardo Vargas. Que ele não é esse cara da amplitude. Não é esse cara do um contra um. O Orejuela, ele vai ter que acompanhar o Vargas vindo para o meio. Se ele for seguir o encaixe individual do flipão. Só que a gente viu contra o Palmeiras. O ponta direita indo para a esquerda, dobrar com o ponta esquerda. Calma aí, calma aí, calma aí. E o ponta esquerda vindo para a direita. Então você imagina. Se o Vargas, que já é esse cara que ele procura ao meio. Ele se mandar lá para o lado direito para dobrar com o Pedrinho. Em cima do Pedrinho. Que vai ter um confronto de Pedrinho do Galo contra o Pedrinho do Atlético. O Orejuela, ele vai ficar quase que inútil. Porque qual é a grande contribuição do Orejuela? Quando a gente não tem a bola. Então eu realmente estou preocupado desse jogo com o Orejuela. Como ele vai reagir. Como vai ser o Orejuela. Caso essa movimentação se repita com o time reserva do Galo. Já o lateral esquerdo, o Pedrinho. Ele vai ter um confronto importante fisicamente. Porque é um Pedrinho que vai bater de frente com o Pedrinho. E esse sim, jamais esse ponta. Jamais esse cara que fica bem aberto. Mas vai buscar o jogo interno. Para buscar a finalização. Algo que ele faz muito bem. Então eu acho que fisicamente ele vai estar ali no mano a mano justo. Agora vamos ver se vai ser o Pedrinho com fluidez de jogo. Se vai ser o Pedrinho que vai conseguir ser uma peça frequente no campo de ataque. Que é esse lateral de profundidade. É esse lateral de ultrapassagem. Esse lateral que vai buscar o fundo. Habilidoso. Dando suporte ali ao Vitinho que deve ser o nosso ponto esquerdo. Então eu estou curioso para ver essa atuação desses dois laterais. Sabe? Porque acho que existe uma queda considerável entre os titulares e os reservas da posição. Na zaga a gente deve ter a zaga 100% reserva também. Matheus Chilipe e Nico Hernandes. Devem ficar na responsabilidade ali de marcar o Allan Kardec. Acho que o confronto Kardec vai ser muito mais com Matheus Chilipe. Que é mais forte fisicamente. É um cara de mais combate. Mais rebatedor. O Nico vai ser esse cara mais da sobra. De também dar qualidade para a saída de bola. Para que a gente não fique no jogo longo a todo momento. Que é algo que vem incomodando demais a gente. E vão ser caras assim que vão precisar correr juntos. A linha não pode desequilibrar. A orejuela sobe para pressionar. Não. Não é assim. A partir do momento que um sobe para pressionar tem que subir junto. E evitar ao máximo oferecer profundidade para o Galo. Que quando oferece profundidade para o Galo. O Galo ele sabe atacar. Ainda mais quando você tem um meio adversário. De Nath. Ainda mais quando você tem um meio adversário. De Alain. Dos jogadores que sabem jogar muita bola. O próprio Vargas. Esse cara é construtor que tem condição. De botar os companheiros numa condição de finalização. E eu acho que nossa dupla de volantes ela é bem interessante. Para tentar marcar esses meias nesses encaixes. Sabe? Imagino por exemplo. Um confronto entre. Cittadini e Alain. Eric e Nath. O Eric é um cara que tem uma noção de cobertura muito boa. Gosto muito do Eric sendo esse camisa 5. Ah Thiago. Mas o Eric erra nisso. Erra naquilo. Faz parte. A gente está falando de jogador do Atlético. A gente não está falando de jogador do Real Madrid. Mas eu sempre encher algum Eric. Competitivo o suficiente. Para bater de frente contra qualquer meio campo. Inclusive foi uma dupla. Que foi muito importante na reta final. Da temporada passada. E não importa também. O Eric. Ele fechar esse espaço. Do Alan. Do Nath. Se o Alan estiver livre. Aí que vai ser o grande ponto. Porque beleza. Ah o Eric faz individual no Nath. Mas o Cittadini tem que subir essa pressão no Alan. Para diminuir o máximo de espaço possível. O Alan é o cara do passe longo. O Alan é o cara de conseguir uma bola que poucos imaginam que ele vai conseguir. Eu imagino alguns momentos. A gente jogando num triângulo com dois volantes e um meia. O Vitor Bueno mais à frente. Mas imagino alguns momentos também. Um 4-1-4-1 com o Eric ficando nessa entre linha. Tentando fechar o espaço do Nath. E você tendo o Vitor Bueno e Cittadini juntos para pressionar os dois volantes. Imagino mais o Vitor Bueno pressionando o Otávio. Que é mais um cara defensivo. E o Cittadini que tem mais esse poder de marcação. Pressionando o Alan e diminuindo o espaço. Vitor Bueno também é uma peça muito importante. Acho que o Vitor é esse cara de fechar espaço. De gerar pelo menos igualdade numérica. Quando a gente está sem a bola. Não é aquele meia que fica tão avançado. E não recompõe. Muito pelo contrário. Ele permite inclusive essa alternância tática. Do 4-1-4-1 para o 4-2-3-1. E é o cara da saída rápida. Eu gosto dessa sustentação do Vitor Bueno. E da aceleração que ele dá para o jogo. Sabe? É um cara que tem um bom físico. Tem uma boa transição. E nos poucos momentos que o Atlético estiver em fase ofensiva. É um cara que trabalha bem na entrelinha. É um cara que acha alguns bons espaços. E entra na área para finalizar como elemento surpresa. O nosso meio campo tem esse mérito do elemento surpresa. Que inclusive acho que fez falta contra estudiantes. Eric, Cittadini e Vitor Bueno. Podem entrar numa zona de área mesmo. E a marcação do Galo não necessariamente vai conseguir acompanhar. Pode ser um fator assim para a gente chegar à vitória. E a gente vai de um trio de ataque. Que eu achei que ia jogar inclusive na semana passada. Que eu acho muito interessante. Você tem um contra um do Vitinho. Que é um cara que eu acredito que vai levar o jogo para o Fundar. Muitas vezes assim. A todo momento. Até pensando nas ultrapassagens do Pedrinho nessa dobra. Por quê? Porque o Vitinho leva para o fundo. Aí você tem o Romulo fazendo a diagonal e atacando a área. Que é um cara alto. Pode gerar esse volume ali com o Vitor Roque. E o Vitor Roque naturalmente sendo esse camisa 9. O Roque sendo um 9 de bastante movimentação. Não adianta ele ficar ali duelando com o Hever e o Gorrabilo. Porque ele vai perder todas pelo alto. Ele precisa pegar essa bola de frente. Porque o Vitor Roque em cima do Hever. Naturalmente pela habilidade. Pela movimentação. Tem toda a capacidade do mundo de gerar essas vantagens. E o Romulo na recomposição. Sendo esse jogador extremamente obediente. Taticamente. Mas sendo esse cara. Como eu falei. De ataque a área. E sendo esse cara de chegar. Para finalizar. Como foi contra o Palmeiras. Buscando as costas do lateral. Entrando na área mesmo. Abrindo. Mas sabendo exatamente a hora de fechar. Que é o... Assim. São os grandes momentos do Romulo. E esse ataque ele precisa pressionar. Vitinho. Vitor Roque. Romulo. Incomodar a saída de bola deles. Deixar o Igor Rabelo fazendo essa saída de bola. Que é um zagueiro que faz pior. O Hever é um cara que tem uma boa fluidez. Existem maneiras de ganhar do Galo. Um desafio que o Atlético ele está conseguindo realizar muito bem no Campeonato Brasileiro. É se aproximar de Galo. É se aproximar de Palmeiras. De Flamengo. Hoje os elencos são muito mais equilibrados. E um jogo como esse vai ser importante para a gente mostrar isso. E chegar a 37 pontos. Abrir uma vantagem contra o Atlético Mineiro. O Flamengo já ganhou. Sabe se manter esse topo de tabela. Fundamental.